Eu já tô cansado de tanto que eu faço live e ninguém dá um donate, por isso eu falo pra você, você mesmo, cadê o meu donate, porra! Eu já tô iniciando o estressado e tô pra me deixar feliz, doa mais que 30 centavos, quer um filme? Se coitão! Que act? Pintão! Me chamar de magrelo, pobre fudido? Ai não! Porque pra me chamar desse jeito todo, como se fosse o rodão, vai ter que me doar mais que quindão? CULHÃO! Cadê o CULHÃO? Tonete na minha mão, na palma da minha mão, todo pobretão, merece punição, entra na mala e não me dá dinheiro, Vai pra casa do caralho, sem dinheiro, sem vida, porque pra mim não é para, não tem nada, desista! Quero dinheiro nessa porra, porque eu fomo dessa torre, eu volto o medo mesmo e quero mais é que se fuda! Eu pensei, sei, aperto ao cara que não quis doar pra mim e disse não, porque todo dia faço live fazendo os caras rir, Pra no final, eu ser humilhado assim, não sai daqui! A live foi um sucesso, agora eu tô completo, essa é a próxima evolução, fazer os 7, dona tá 5... Por que tu ainda não me deu donate? Por acaso você é pobre? Tá na minha live e é pobre? Sai! Porque quem fica na live são os caras que sempre me ajudam, fica rico eu sei, Porque na realidade toda a verdade é que eu faço live, pra ganhar money! CULHÃO! Cadê o CULHÃO? Tonete na minha mão, na palma da minha mão, todo pobretão, merece punição, Entra na mala e não me dá dinheiro, vai pra casa do caralho, sem dinheiro, sem vida, Porque pra mim não é barro, não tem nada, desista, quero dinheiro nessa porra, Porque eu como a dessa torre, eu volto o medo mesmo e quero mais é que se fuda! Barra limpa, não vai ser nenhum pobre no caminho, o próximo toma um pau! Barra limpa, é uma vacina!